Eu sei quem são as pessoas, eu fiquei em cárcere mais ou menos seis horas, eles tentaram me afogar, pode parecer coisa de louco isso que eu estou falando, mas baixou uma entidade. Eu passei a noite inteira conturbada, ouvindo o cu, eu passei a noite inteira conturbada, num ofurô que tinha lá, coisas de outro mundo. O João baixou uma entidade nos bandidos e eles acabaram me liberando. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado, depois que eu saí do meu trabalho. Foi uma coisa tão forte, tão pesada, que eu acabei nem indo na delegacia. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado, privado, privado. Sabe, tanta coisa, tanta maldade. É... eu dei tanto valor a tantas coisas. É... esse final de semana pra mim, na verdade, foi mais pra estar com a minha família. É... Quando eu passei a noite inteira conturbada, ouvindo o cu, eu passei a noite inteira conturbada, num ofurô que tinha lá, coisas de outro mundo. O João baixou uma entidade nos bandidos e eles acabaram me liberando. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado, depois que eu saí do meu trabalho. Foi uma coisa tão forte, tão pesada, que eu acabei nem indo na delegacia. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado, privado, privado. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado, privado, privado. Tudo, assim, tipo, eu tava com alguns hábitos ruins, tipo assim, beber, né, álcool, cigarro, essas coisas assim. Então depois disso, de você tá de frente com a morte, eu acho que existe céu, existe inferno. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado. Fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado depois que eu saí do meu trabalho. Foi uma coisa tão forte, tão pesada, que eu acabei nem indo na delegacia. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado. Eu fui sequestrada, eu fiquei seis horas mais ou menos em cárcere privado depois que eu saí do meu trabalho. Foi uma coisa tão forte, tão pesada, que eu acabei nem indo na delegacia. Eu fiquei seis horas mais ou menos em casa dele privada